Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Dar início a nossa aula de desenho mecânico. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, turma do horário EF. Pessoal, as aulas passadas, nós viemos conversando sobre o detalhamento técnico de desenho, as vistas, alguns acessórios em relação às vistas, a gente aplicava um corte, um encurtamento de sessão, uma vista de sessão, tudo atrás de trazer o maior número de informações para o detalhamento do nosso objeto, componente, peça, qual o nome for mais apropriado. Dentre esse detalhamento técnico, um que fica por último agora que foi discutido na última aula foi as cotas, nós precisamos também fazê-lo de forma correta e representá-lo dentro do desenho. Então, não basta eu ter lá o componente, desenhar as vistas, colocar as cotas, aplicar um corte. Existe uma normativa de como você representar isso de forma padronizada. Essa forma padronizada não quer dizer apenas as informações, mas o papel que você usa, a geometria do papel, a posição no papel, a parte da legenda, tudo isso está influenciado, ou seja, é uma questão de organização padronizada, padronizada a fim de mesmo raciocínio. Qualquer pessoa que pegar o seu desenho possa interpretar ele olhando todas as informações técnicas, não somente o desenho, mas aquelas que estão acerca ali do documento, em relação a que projeto ele faz parte, qual a versão, quais são os parâmetros de medida, período que ele foi, data, de que empresa. Então, nós vamos ver isso hoje juntamente com as folhas de desenho técnico. Toda essa parte de desenho que a gente vai falar hoje, elas são regidas por normas, então a gente apresentou aqui duas normas da BNT, a primeira 10.068, ela fala do layout e dimensões da folha, geometria e posicionamento das folhas, e a segunda 10.582, fala na questão da apresentação do desenho técnico dentro da folha. Um ponto muito interessante de se discutir e falar, que quando a gente fala de normas, muitos alunos ficam preocupados com aquela questão de aonde eu vou pesquisar a norma, como eu acho, isso é uma coisa muito interessante de se questionar, porque, por exemplo, eu vou abrir aqui a primeira norma, e uma coisa que talvez muitos não tenham conhecimento, vocês como alunos da universidade, da Unifor em específico, vocês têm acesso às normas da BNT, lá na nossa própria biblioteca. Então, você entrando no site, lá no nosso Unifor Online, entra lá no ícone da biblioteca, por exemplo, aqui, posso até só pegar essa referência aqui para a gente, se a gente entrar lá, por exemplo, no próprio nosso site, no Unifor Online, que é a minha matrícula, aqui na biblioteca, biblioteca digital, e a gente fazer a pesquisa, em função da normativa que a gente busca, então a gente tem acesso às normas, vocês como alunos da Unifor, têm acesso às normas da BNT. A partir do momento que você abre essa norma, só um instante, que ele vai abrir aí, está aqui, logicamente ela vem carimbada, a impressão exclusiva de uso da Fundação Anderson Queiroz, ela faz parte do grupo que nós estamos dentro, e aqui dentro da norma, agora falando da norma, fala os requisitos, a norma técnica, ela traz todos os parâmetros para definição de um objeto, definição de um sistema, definição de uma ação. No nosso caso aqui, é em relação ao layout e dimensões das folhas, dentro da normativa brasileira, de normas técnicas. Então, a gente vai falar aí, questão de posicionamento, horizontal, vertical, paisagem, retrato, como é detalhado, tamanho das folhas, aqui eu estou passando só de uma forma geral, porque eu preparei na apresentação de forma mais detalhada isso. Questão do tamanho das folhas, espessura das linhas que devem ser representadas, a parte de legenda, a parte de moldura, aqui, o sistema de referenciamento de malha. Então, tudo isso é uma documentação normatizada, que nós, se formos trabalhar a mão livre, nós temos que ficar atento à correta representação. Mas, se a gente for trabalhar com a ferramenta software, o software, ele já faz toda essa configuração para nós. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. E aí, a 10582, fala da apresentação do desenho técnico na folha, né? Então, quando a gente abre ela aqui, ela manda imprimir, porque é uma configuração que ela tem. Então, a gente fala aqui, da apresentação da folha de desenho técnico. Então, dentro do documento do desenho técnico, só mudar meu ponteiro aqui, você tem uma representação aí em relação à ocupação do espaço, qual o melhor posicionamento dos elementos, qual parte, o que fica onde, parte de legenda, parte de escrita. Então, tudo isso está descrito dentro da normativa. Fiz um compilado melhor aí, dessas normas, dentro da nossa apresentação de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala, primeiramente, de formato de folha, as dimensões das folhas de formato A são padronizadas pela BNT. Então, a gente usa a normativa da BNT para a geometria de folhas. Quando a gente fala de geometria, é a série A. Então, é comum a gente já ter escutado a expressão, um papel A4, um papel A3. Então, o A é a série, 3 ou 4 é o tamanho de referência dele, que são formados baseados em um retângulo, que tem uma área igual de 1 metro quadrado. Ou seja, o papel A0, que muitos chamam de banner, ele tem uma geometria que corresponde ao metro quadrado, que é uma geometria de 841 milímetros por 1.189. Então, o A0 é esse retângulo maior aqui, que nós estamos vendo. logicamente, como representação de tamanho, é uma função dos demais. A partir desse formato, são obtidos os outros tamanhos de folha, os outros formatos da série A. Ou seja, A1, A2, A3, A4, até o A10. Então, quando você olha aqui, por exemplo, o A0, ele é um metro quadrado. Quando você vem para o A1, o A1 representa metade do tamanho de um A0. Quando você vem para um A2, ele é metade do anterior, ou seja, ele é metade do A1. O A3, ele é metade do A2, e o A4 é metade do A3. E assim sucessivamente. Até você chegar no A10. Para quem não conhece, o A10 é um selo de carta, aqueles selos antigos que a gente tinha, em correspondência. Ali é um papel tamanho A10, que seja 2,6 centímetros de largura por 3,7 centímetros de altura. Então, a normativa A é a série de papéis que nós utilizamos dentro do desenho técnico. Para folhas menores, o lado maior progressivo é dividido ao meio, ou seja, o A1 equivale a metade do A0, o A2, como a gente falou aqui, e assim sucessivamente. Nós, no desenho técnico, utilizamos, geralmente, dois tipos de folha, dois tamanhos. O A3 e o A4. Então, são dois tipos, mas são três formatos. Como assim, três formatos? Primeiramente, o A3, ele tem apresentação única, que a gente chama no horizontal ou paisagem, A3 paisagem. Já o A4, ele pode estar no vertical ou horizontal. Também detalhado como vertical, retrato, horizontal, paisagem. Então, são essas três tamanhos e formas de papel que nós utilizamos para a representação do desenho técnico. Ah, professor, eu já peguei uma planta baixa lá que estava no papel gigante. Ali, são detalhamentos da parte da engenharia civil, arquitetura. Eles usam outros tipos de papéis. Não que nós não pudemos usar, não poderíamos usar também. Mas, dentro do detalhamento técnico mecânico, o usual mais é A3 e A4. Ok? Dentro desses papéis, quando escolher A3, quando escolher A4? Isso é um paradigma que é muito interessante. Muitas vezes, por facilidade de uso no software, você escolher um A3 lá e colocá-lo, seu desenho, dentro dele, é muito fácil. Mas, temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Vamos lá. Quando você pensa no A3, o A3 tem o dobro do tamanho do A4. Tecnicamente, o A3 é composto por dois papéis A4, já que o A4 é a metade de um A3. Então, quando você pega o papel A3, geralmente, você tem uma região maior de detalhamento, para detalhar a sua peça. Quando você traz sua peça para cá, você pode trabalhar uma escala maior, detalhar ela de uma forma distinta, coisa que talvez não caberia no A4. Para caber, você teria que trabalhar uma escala menor. E aí, você faz todo o seu documento no A3, maravilha, salva. E o dia que você precisa usar ele, você manda ele lá para o seu fornecedor, para o seu cliente, para qualquer pessoa, por exemplo, digamos que sua peça vai ser usinada, fabricada, confeccionada. E lá no chão de fábrica, o operário, ele não vai ter, dificilmente ele vai ter um computador ali para abrir esse desenho, ou seja, esse desenho vai ter que chegar impresso a ele. E aí, quando esse documento chega impresso, dificilmente as empresas ou locais vão ter uma impressora A3 disponível. Essa impressora A3, o que acontece? Você vai acabar fazendo o quê? Em vez de imprimir um A3, você vai imprimir o A3 reduzido num A4. Consequentemente, tudo aquilo que você desenhou para ficar numa escala maior vai acabar ficando reduzido num A4. E aí vai dificultar a leitura da pessoa que tem que interpretar o seu desenho. Então, sempre que vocês forem escolher o papel, seja um A3 ou um A4, veja qual vai ser a forma que ele vai ser usado. Ah não, meu projeto ele vai ser documentado apenas de forma digital, não vai ter necessidade de impressão. Então, aí você pode usar um recurso de um A3, porque toda vez que você abrir num meio digital, você pode usar a ferramenta Zoom ali, movimentar ele, o tamanho não seria um problema. Mas se você precisar imprimir, cuidado, você desenhar no A3, imprimir no A4, tudo aquilo que você ganha de escala, de tamanho, de área para desenho, ele sai, digamos assim, deformado, ele sai reduzido. Então, recomendado... Opa, pois não? É só uma dúvida que eu tenho. Pode falar. Tipo assim, em relação, por exemplo, geralmente A4 é melhor porque impressora A4 você tem em todo lugar, praticamente. Exatamente. Isso. E eu posso fazer em dois papéis a representação de uma peça? Pode. Não necessariamente precisa ser tudo em uma folha só, né? Exatamente. Pode sim. Isso não é problema. Dependendo da complexidade da peça, por exemplo, você pode... a gente vai até mostrar isso hoje. Você pode dividir ela em mais folhas e, por exemplo, no primeiro folha, na primeira aba, você colocaria ali as dimensões externas dela. Numa segunda aba, você trabalharia somente as dimensões internas, por exemplo, de um corte. Logicamente, você vai ter que representar as vistas corretamente em todas elas. No terceiro planta, por exemplo, você pode detalhar somente as furações. isso é um detalhamento do projetista. Isso vai de projeto para projeto. É muito comum. Você pode ter, por exemplo, uma medida... A gente falou na aula passada, lembra de cotas funcionais e não funcionais? Você pode ter uma folha falando somente das medidas para execução e outra folha com as medidas somente para inspeção. Como assim? Lembra quando a gente falou eu preciso fazer um furo numa peça quadrada? Um exemplo. Quais são as coordenadas e as medidas que eu preciso para fazer o furo? Eu preciso saber o centro do furo, em relação às faces da peça. Então, eu faço o dimensionamento de uma face até o centro do furo. Essa medida é funcional para a fabricação, mas para a inspeção ela não é funcional, porque eu não tenho como medir do centro do furo até a aresta. O centro do furo é fictício para mim, mas eu posso medir de um quadrante ali dele até a aresta, porque ali é uma medida física real. Então, eu posso ter um documento, por exemplo, falando das medidas de fabricação, outro documento falando das medidas de inspeção. Tranquilo? Então, você pode sim detalhar o seu objeto em mais de uma folha. Isso é muito comum. Principalmente quando a gente trabalha a montagem. Logo, logo nós vamos estar trabalhando componentes, trabalhando em conjunto, que o projeto, o equipamento vão ter lá dois, três ou mais equipamentos. Então, por exemplo, uma primeira folha eu posso fazer uma vista explodida dele, mostrando todos os componentes e a identificação dos mesmos. Na segunda folha eu comecei a detalhar um a um. Então, na folha 2, folha 3, detalhando cada componente e assim você fazer o detalhamento completo do seu objeto. Nós vamos fazer isso mais para frente dentro do documento. Por exemplo, deixa eu só abrir um aqui rapidinho para mostrar para vocês. O semestre passado, igual a esse, nós trabalhamos de forma remota, e quando a gente trabalha de forma remota a gente tem que... Deixa eu só ver se eu acho esse documento aqui. Tivemos que usar alguns recursos de algumas atividades desenvolvidas em casa. Então, nós usamos elementos que o pessoal tinha em casa. só um minuto aqui. Por exemplo, deixa eu ver só se é esse documento aqui. Isso aqui é um documento técnico de uma panela. Então, se a gente observar aqui, eu tenho uma primeira imagem onde eu tenho a montagem dele, foi aplicado um corte. Neste corte, isso aqui, pessoal, é documento de aluno do semestre passado. foi aplicado o corte. A gente consegue ver as hachuras aqui. A gente tem identificação dos componentes. A gente vai chegar nesse ponto ainda. A gente aqui na disciplina. Tem uma tabelinha aqui falando cada componente o que é. Isso aqui é a primeira folha. Segunda folha, tem uma vista explodida. Ele não está em corte, estão as peças separadas. Ele também faz a identificação de todos os componentes. veja que aqui, se eu olhar aqui na legenda, o nosso projeto são cinco páginas. Essa aqui é a página dois de cinco. A página três, ela já está até na paisagem, aqui estava em retrato, em pé, vertical, aqui está no horizontal. E aí aqui você já tem detalhamento de dois componentes. Detalhamento de mais dois componentes. e o detalhamento de os outros dois componentes. Ou seja, todo o projeto foi discriminado em cinco folhas. Então isso é muito comum. Tanto por componente único como em componentes distintos. Ok? Então isso aqui, por exemplo, no final da disciplina nós vamos estar trabalhando nesse nível, viu pessoal? Questão de renderização, questão de aplicação das vistas, cortes, detalhamento dos componentes, desenho das peças. Ok? Então, a escolha do papel é uma estratégia do projetista. Mesmo com a estratégia que você usa para desenhar, a forma de apresentar também é uma estratégia. Opa! Dentro da folha, independente se ela esteja em paisagem ou horizontal ou retrato vertical, que a gente fala, existe um espaço determinado para justamente o desenho. Então a maior região era denominada para a região do desenho. Existe uma região onde você vai colocar a parte de explanação, informativos, tabelas, que é a parte de documentação, a parte de texto do seu desenho. E a legenda? O que é a legenda? Toda folha de desenho deve possuir no canto inferior direito um quadrado destinado à legenda. Este quadrado deve conter, por exemplo, vou falar aqui mas vou explicar para vocês. O título do projeto ou título do desenho, nome da empresa, escalas, unidades que são expressas em informações, ou seja, unidades de medida, número de folhas, outras informações necessárias para a sua interpretação, correta interpretação. Então, por exemplo, esse aqui é o carimbo de folha ou legenda de folha que nós usamos na disciplina, foi criado justamente para a disciplina. Nós temos aqui a logomarca da nossa empresa, então, a Universidade de Fortaleza, nessa primeira linha. Poderia ter o símbolo da Unifor aqui, a gente não colocou porque ele ficou muito pequeno. Temos aqui a versão. O que é a versão? Geralmente, quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem um primeiro equipamento, a versão 1. Depois de um tempo, ele vai ser utilizado, ele pode sofrer alguma alteração geométrica, alguma mudança, alguma caracterização, e essa mudança vai gerar um outro projeto, um outro componente. Esse componente seria a versão 2, a versão 3. Então, igual a gente fala aí, hoje em dia tem o smartphone 5, o smartphone 7, são versões novas. Então, aqui é a versão do nosso projeto. Temos aqui a representação do quadrante, ou seja, nós trabalhamos no primeiro diédrio, então você vai ver o primeiro triângulo e depois a esfera. Aqui está, professora, aluno, avaliação. Poderia estar projetista, desenhista, projetista e verificador ou verificação? Então, geralmente, em uma empresa, quem desenha ou quem projeta não aprova. ou você poderia ter projetista, aprovação, aprovação 2, que seria um gestor ou um cliente que assinaria o próprio documento. Então, geralmente, a gente tem linhas distintas falando quem desenhou, quem projetou, quem aprovou. Aqui tem disciplina, código e título. Poderia ser, por exemplo, projeto, código e o nome da peça. Como assim, projeto, código e nome? Vamos pensar num projeto, vamos fazer o projeto de uma bicicleta. Então, qual que é o nosso projeto? Projeto, bicicleta, aro 26. Seria uma bicicleta grande. Código, seria o componente que nós estamos desenvolvendo. Ele pode ter um código, porque esse código está associado ao nosso sistema, à nossa lista de materiais. Então, seria a peça lá 003-2010-A32. É um exemplo, uma analogia. E o título seria o nome da peça, ou seja, pedal. Tudo isso era falando do desenho técnico de um pedal. Então, veja que aqui nós usamos como disciplina, código e título, que o título aqui seria o nome do desenho. Material no qual ele é confeccionado, data da execução, número de páginas, escala. Nós colocamos a escala, mas a escala ela serve de continuidade, a gente já explicou para vocês. Quantidade de componentes, ou quantas de vezes que ele vai ser produzido, quantas vezes ele aparece dentro do projeto. e a unidade de medida. Ou seja, nós trabalhamos milímetro. Outro ponto interessante, aqui nós colocamos uma observação, uma legenda dentro da própria legenda, um campo para observações. Esse campo, na verdade, muitas vezes quando a gente coloca uma atividade, a gente pode colocar ali a resolução da questão, o enunciado. Aqui no caso, pensando tecnicamente, aqui nós colocamos, independente da peça que eu vá fabricar, qual vai ser o tipo de acabamento dela. Então, eu poderia colocar aqui, acabamento bruto, rústico, lixado, polido, pintado. Se ele é pintado, que pintura, qual o tipo de pintura, cor, tipo de tinta. Se ele tem algum tratamento superficial, se se aplica o tratamento superficial, se ele é cromado, se ele é zincado, se ele é galvanizado. Ângulos não especificados, considerar 90 graus. Dimensões de tolerância segundo a normativa, então a gente colocou uma norma aqui para falar, que rege a questão de normativas. Observações, peça isenta de rebarba, cantos vivos, respingos de solda. Ou seja, é apenas informações para quem estiver executando a peça que ela tem um requisito de apresentação final, questão de acabamento da peça. Então, veja que na legenda nós trazemos diversas informações acerca do nosso elemento. Se eu olhar aqui, por exemplo, dentro de uma pesquisa geral, legenda, desenho técnico. Não precisaria ser A4, mas legenda, imagens. Aqui ele vai mostrar algumas normativas de legenda da norma. Aquele é tamanho grande. Esse aqui, vamos ver se abre. não. Só um minuto. Acho que estou jogando, mas não apareceu nenhuma legenda aqui. Que nem essa aqui. Firma, seria a logomarca, título da peça, número, em substituição de, substituído por. Aí tem aqui, desenhista, data e nome. cópia, o visto, escala. Então, isso varia de empresa para empresa. Quando você olha a legenda. Aqui no Instituto Federal, título do desenho, a refrigeração de ar-condicionado, a disciplina, nome, turma, escala, data, folha. Veja que existem alguns padrões aqui do Senai. Então, ou seja, você pode criar a sua folha de desenho. Eu vou já mostrar isso para vocês. para nós entendermos sobre essa história de hoje, sobre o assunto de hoje, coloquei para vocês a proposta de três peças. Então, nós temos uma pecinha aqui, a primeira peça, segunda peça e uma terceira peça. Dentro do Ava, quando vocês olharem, já tem essas três peças. Então, tem a nossa aula, peça 1, 2 e 3. A peça 3 foi a única que a gente colocou na terceira dimensão para vocês movimentarem ela aí, caso necessário. Mas, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui, primeira peça. Em seu computador, de forma individual, desenhe o componente detalhado abaixo e, posteriormente, faça a correta representação do desenho técnico do mesmo. Pessoal, cuidado. Vou colocar uma observação. Essas cotas, o excesso de cotas nesse desenho é proposital e serve como aprendizado. Isso aqui é um exercício que vocês irão redesenvolver. Veja que aqui nós temos a isometria da nossa peça, temos aqui as vistas representando a nossa peça e uma quantidade absurda de cotas. Como assim absurda de cotas? Veja que o comprimento da peça aqui de 50 aparece aqui, aparece aqui. A largura dela, a 28 está aqui, está aqui, está aqui a altura, está aqui a altura. Veja que tem muitas cotas repetidas. Isso aqui foi feito para que vocês analisem e vejam o que? O que é essencial, o que é funcional, o que não é funcional e o que é auxiliar. Então, vocês mesmo quando forem desenhar a peça, ficarem observando as medidas, vocês vão se confundir algumas vezes vendo que não era necessária essa medida aqui, essa aqui é melhor representada aqui ou ali. então essa primeira pecinha eu vou fazer com vocês a fim de explanação e vai ficar como atividade para vocês as demais peças. Então tem essa outra peçazinha aqui, na mesma caracterização, diversas cotas representadas, tem aqui o nosso carimbo de folha, como você montar e a nossa terceira peça. Opa! esse aqui é o PDF, aqui é o PDF3 desse aqui eu acho. Só ele aparecer aqui hoje. É, é esse aqui. E aqui a terceira peça. Então, ou seja, por meio do detalhamento técnico, vocês vão até o nosso software, vamos só voltar aqui a nossa tela. Lá no software. Opa! Pois não! O carimbo vai aparecer para a gente automaticamente, já que já perdeu. vai sim. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar tanto o padrão que já vem nas normativas, diversas normativas que tem no software, como você editar o seu. Então, por exemplo, quando você vai começar um desenho, você vai ver aqui em arquivo novo, peça é para eu desenhar a peça. Desenho é onde eu vou fazer o detalhamento do desenho. Antes da gente chegar aqui em desenho, vamos fazer a nossa peça, porque para eu chegar no desenho tem que ter a peça pronta. então aqui vou abrir aqui peça, ele vai abrir, fique tranquilo aí. E aí nós vamos fazer a nossa estratégia de desenho. Como assim? Eu vou abrir aqui o desenho técnico, vou só fechar o que a gente não vai usar aqui só para ficar mais direto para a gente. Então veja que eu tenho essa pecinha desenhada aqui detalhada e eu vou fazer uma estratégia de desenho. Eu vou pensar agora, eu vou agir como o André, eu, particularmente como eu desenharia esta peça. Seria um conjunto de adição e remoção de materiais, seria misto, que a gente fala, eu colocaria todos os volumes da peça e depois removeria o material da peça. Posso fazer de uma forma mais direta, mais prática ou de uma forma um pouco mais dividida em etapas. Vou fazer em dividido de etapas justamente para o nível de informação de vocês, vocês verem que a qualquer momento a gente vai fazendo as ações. Então vou começar o nosso desenho pensando primeiramente posição das vistas. Quando eu venho aqui, eu particularmente coloco sempre na isometria aqui, vem aqui, isometria, esboço. Ele vai me perguntar qual plano eu devo começar. Vou voltar no meu desenho e vou raciocinar. Que geometria tem que desenhar minha peça? na geometria que ela é utilizada. Ok. Se eu não sei como ela é utilizada, ela está representada nessa geometria. Então vou colocar ela nessa mesma geometria do desenho. Dependendo de como eu for desenhar, se eu vou começar nessa aresta, se eu vou começar nessa, se eu vou começar nessa de cima aqui, qual é o plano que eu vou escolher? Então eu vou fazer primeiro um blank, um retângulo de 50 por 28. E somente essa pequena altura aqui, que é de 14. está aqui ela. Então eu vou fazer primeiro esse bloco, depois faço esse, depois removo o material dos outros. Legal. Então se eu for fazer esse retângulo, ele vai ficar no plano superior aqui. O plano superior é esse aqui. Legal. Para eu fazer um retângulo aqui, posso ver que tem alguns recursos dentro do nosso software, como retângulo central, que eu já clico aqui no centro. pessoal, vou tirar só esse pontinho vermelho, que ele atrapalha um pouco aqui. Ponto central, opa, desculpa aqui. Fico aqui no centro e abro meu retângulo. Basta eu dizer as dimensões dele, que ele tem 50 por 28, né? Legal. Recursos, restado, estrudado, nós temos uma altura de 15, não, 14, desculpa, vamos ver aqui. 14, vamos lá, 14 aqui. Ok. Eu sempre recomendo, depois que vocês fizeram, coloco na isometria para validar. Veja que ele está expresso mais ou menos na mesma posição que essa nossa peça aqui. Se tivesse na posição errada, era o momento de eu corrigir, porque depois que eu desenhei um monte de coisa, não tem mais como eu corrigir isso. Legal, fiz o primeiro bloco, vou adicionar essa parte de cima aqui, deixa eu olhar essa parte de cima, está aqui a geometria dela. Tem uma curvatura, 21, vai de fora a fora na peça, 14, esse comprimento aqui também é 14, ele mostra aqui, mostra aqui, então, raio 7, legal, esse raio eu não vou fazer agora, vou fazer depois. Então, ele fica nessa superfície, seleciona a superfície, esboço, vou deixar ele normal para a gente, ou seja, de frente aqui, vai ficar de frente para a gente, mais fácil de eu desenhar. Linha, primeiro eu me preocupo com a geometria, depois eu me preocupo com dimensões, então, estou fazendo umas linhas aqui, até eu fechar o círculo aqui, eu tenho que fechar ele completo, ficou uma região, vou dar só um ok aqui, ele me pede dimensões, então, vou lá, dimensão, eu sei que essa aresta aqui tem 21, que a gente viu lá, essa aqui tem 14, essa aqui, também tem 14. Aqui, pessoal, são apenas medidas de informação, eu não preciso respeitar como se fossem as cotas, estou só colocando as medidas na peça, eu não estou cotando o nosso desenho aqui, aqui são só as medidas das arestas. Tem aquela curvatura aqui, eu não vou colocar ela agora, porque se eu for colocar um fillet aqui, como essa altura aqui é 7, como eu sei que é 7, 14 menos 21 dá 7, ela não vai deixar eu fazer aqui um raio de 7, ele vai dar um erro, então, eu vou fazer ela depois. Feito isso, tem uma pergunta aqui, professor, a linha for ângulo 90, menor que 90, também se fazer preocupação com dimensão? Sim, digamos que eu vou fazer um triângulo aqui nesse canto, aqui, aqui, estou fazendo aleatório, legal, mas, eu quero que esse ângulo aqui, seja de 60, venho aqui em dimensões, clico no primeiro, aqui, e antes de eu clicar no segundo, eu venho até o outro aqui, seleciono o outro também, e ele me dá o ângulo, ou complemento, ou o ângulo interno, se eu quero 60, digito 60, ele vai fazer o ângulo de 60 graus aí, está aqui ele, como consequência, aqui vai ser, complemento lá, 30, porque eu preciso fechar o 180, é uma consequência, mas, por exemplo, se esse aqui, não fosse 90, eu tenho só que tirar essa, essa concordância que ele tem aqui, só um minutinho, excluir, então, veja que ele está livre aqui, para fazer angulação agora, aí eu posso informar, dimensão, posso falar até desse, para esse, ser uma angulação conhecida, 15 graus, por exemplo, entre esses dois, o Kaki, 30, ele vai encurtar, então, assim que a gente trabalha ângulo, tranquilo, ok? Tranquilo aí, Pedro? Você prefere autocad, eu não entendi sua expressão, não aí, Pedro, mas tranquilo, eu acho que o só de outros é melhor, cara, na minha opinião, o melhor que tem, é o que você sabe usar, fique tranquilo, só minha borracha aqui, ah, não é bom, não é, ah, melhor que esse autocad, ah, sim, com certeza, isso aí a gente vem falando, desde o início da disciplina, né, que é seu novo melhor amigo, nada contra o autocad, viu, pessoal? Pessoal, coloquei aqui, tem aqui nosso esboço, coloquei na isometria, vou colocar recursos, ressaltos trudados, né, então, eu vou vir aqui, só ver nosso desenho aqui, ó, essa altura nossa aqui, é, ó, todas elas tem que fazer conta, né, nenhum deles falou essa altura aqui, nenhuma das vistas, então, 28 menos 14, dá 14, mas se fossem números quebrados, poderia fazer uma conta aqui, né, seria 28 menos 14, né, que vai dar os 14, fizemos essa parte, nossa peça já está aí, calma, adicionamos material, né, vamos remover agora, vou pegar, tem um raio aqui de 7, fillet, raio de quanto? 7, vou colocar aqui 7, aonde esse raio? Nessa aresta aqui, ó, cliquei aqui, ele já vai fazer aí nosso raio, ok, fizemos a curvaturazinha dele, se a gente olhar aqui, nós temos um furo, aqui em cima, onde está detalhado o furo, aqui, legal, aqui eu vejo que ele é passante, passante porque ele tem um canal aqui, que a gente vai abrir já já, ó, ele está 14 da lateral, 14 dessa face, ó, de referência, diâmetro de 12, né, ó, seleciono a superfície, esboço, posso fazer assim o projeto, posso colocar ela de frente para a gente aqui, normal, mas se quiser deixar assim também dá certo, faço primeiro a geometria, depois me preocupo com as dimensões, então, ó, do centro até essa face aqui é 14, né, ó, desse centro até essa face aqui também é 14, né, ó, legal, e o diâmetro dela é de 12, está aí nosso furo, recursos, corte, colocar passante aqui, passante, que eu sei que ele tem que passar por completo, ó, e fizemos nosso furo aqui, tá, na nossa peça, o que que falta agora? Aquele rasgo aqui embaixo, né, ó, se eu olhar a nossa peça aqui, ela tem um rasgo aqui, pelo desenho eu vejo que esse rasgo, ó, ele vai de fora a fora aqui, ó, né, ó o tamanho desse rasgo, ele tem 14, 7 de altura, 7 e 7 desse lado, então, isso é a posição dele, vamos lá, vai ser nessa face, esboço, vou deixá-lo de frente aqui para a gente, ó, normal, tá, vou fazer um retângulo aqui, ó, fazer um aleatório mesmo aqui, ó, sei que nosso retângulo, ele vai ter este comprimento aqui de 14, opa, 14, eu sei que daqui até aqui, ele tem 7, pessoal, posso, não preciso colocar esse aqui, porque ele já sabe que tem 7, vai ficar até cinzazinho aqui, ó, uma outra cor, ó, porque ele sabe que daqui para cá é 28, 14 menos 7, 21, sobra 7 pelos 28, então não precisa desse, e dessa altura para esta, ó, para a dimensão, é 7 também, né, tá aqui, ó, legal, ah, preciso me preocupar com essa altura, só se ela estiver aqui dentro, porque aí quando eu cortar, vai ficar esse material, pode ficar passando, eu posso selecionar ela, apertar shift ou control, colocar com essa linha aí, coincidente, aqui, ó, coincidente, porque o raio da parte superior da peça, não pode ser feito antes de acionar o material, raio da peça, é, professor, na parte superior, entendi, mostro já para você, entendi, é, porque, eu sei, eu consigo explicar, só um minuto, só cortar esse aqui, recursos, corte, aqui é um corte passante, né, ok, fizemos nossa peça, tá aí nossa pecinha, ah, professor, mas nossa peça lá, ela é verde, você pode vir aqui em aparência, ó, tem uma bolinha aqui, aparência, sólido, vou selecionar aqui nossa peça antes, foi mal, sólido, vou falar que ela é verde, tá aí, agora sim, tá igual a nossa peça, nosso projeto lá, né, olha aí, posso vir aqui também, mudar a aparência, mudar a cor, vou falar que ela é amarela agora, ou posso vir aqui, ó, e, botão direito, remover a aparência, ela volta ao normal, legal, por que que eu não fiz antes, eu vou repetir o geometria aqui, vou fazer uma pecinha aqui, só pra gente fazer, esboço, vou colocar pra cima aqui, se eu fizer aqui, por exemplo, vou fazer um retângulo aqui, tá, vou falar que ele tem, 10, por 10, ok, se eu vier aqui, colocar um fillet aqui, ó, nesse ponto de 10, ó, não pode ser adicionado, porque o raio especificado, eliminaria um dos elementos, ele vai aceitar qualquer raio menor do que 10, se eu colocar aqui, 9,99, e clicar aqui, ó, ele faz, porque vai ter um centésimo de reta aqui, ó, não consigo nem dar zoom lá pra ver ela, tá aqui ela, ó, pessoal, aqui tem 0,01 milímetros isso aqui, tá, por isso é manual que ele não dá certo, porque quando eu coloco aqui, ele vai eliminar essa face, aí ele dá um erro, aí o que que eu faço, eu vou tirar ela aqui, não quero ela, vou desfazer aqui, ó, vou colocar o material, tá, aqui, aleatório, daqui a pouco eu tiro, e aí sim, eu posso vir aqui no fillet, e colocar até um raio maior do que 10, ó, é 10, ele vai aceitar, como eu poderia colocar aqui um raio de 20, ó lá, ele ainda aceita também, tá vendo? Aqui é um raio de 20, ó, ela fica mais, abaulada ali, né, ou seja, fica mais fácil você fazer pelo fillet depois, tranquilo? Deu pra entender a lógica aí? Tranquilo, deu pra entender. Legal. Obrigado. Maravilha, tranquilo. Vou excluir isso aqui, pessoal, porque não é parte da nossa peça, exclui, exclui, pronto. Então temos nossa peça aqui, só colocar na isometria, vamos salvar ela aqui, peça da aula, né, então vamos chamar ela aqui de EF, né, turma do EF aqui, ó, chamar essa peça de EF, salvou, tá salvando, legal, agora sim, nós vamos lá, novo, desenho técnico, né, ok. Toda vez que a gente abrir um desenho, ele vai abrir pra gente uma janelinha, mostrando justamente a primeira configuração, que é a escolha do tamanho da folha. algum de vocês pode estar aparecendo somente esses quatro ícones, você pode vir aqui, ó, e ativar os outros elementos padrões. Então aqui nós temos norma americana métrica, aqui, ó, em polegadas, anzimétrica, né, em polegadas, que aí vem aqui, ó, já A, 0, A1, A2, A3, A4, A4 paisagem, A4 retrato, norma ISO, A0 na ISO, A3, A4, norma DIN, né, ó, A3, A4, essa norma aqui já é uma norma asiática, né, a GIS, aí vem outras normas aí, ou você pode ter o seu papel já padronizado, que nem aqui embaixo eu deixei as folhas do desenho da disciplina, mas não tem problema, vou mostrar pra vocês como vocês fazerem de vocês. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, um A4 retrato, vou dar um ok, ele vai abrir a folha aí, ó, para a gente já com o layout, as geometrias, tá, não vou inserir a peça agora, eu vou fechar aqui essa região. O que eu quero mostrar aqui, mostrar pra vocês o papel. Uma coisa interessante, muitos alunos já me perguntaram, por que nessa margem aqui, geralmente tem essa identificação, né, da grade que a gente chama, por letras e números, né, ó, números e letras. Se a gente olhar no documento técnico lá nosso, eu não coloquei, tem aqui também, eu achei que tinha tirado, ó. A gente tem números aqui em cima e letras aqui embaixo. Por que isso? Dependendo do desenho técnico, você pode ter enviado ele pra alguém, e você tem que fazer uma explicação do mesmo, para a pessoa. E aí a pessoa não tá entendendo onde você está, naquela pecinha da cota 14, onde tá a cota 14? Você pode falar pra ela assim, ó, a cota 14 está na coordenada E2, então ele vai olhar, faixa E2, então tá por esta região, né, no C3, C3, eu tenho aqui a faixa C, ó, o 3 tá aqui, então é nessa região. É só um método de coordenadas pra você poder ajudar a explicar o seu desenho, ok? Na legenda aqui, ó, ele trouxe um padrão, onde tem aqui, ó, títulos, escala, desenho, esse desenho, ele tá aparecendo como desenho 1, porque é o nome do arquivo, a gente ainda não salvou o arquivo, quando salvar ele salva automático isso aqui. Se eu quiser editar esse formato de folha, botão direito, editar formato de folha, ele vai ativar aqui, ó, todas essas arestas. Veja que apareceu alguns códigos aqui, porque ele puxa códigos do desenho, não tem problema, mas eu posso dar dois cliques aqui, e chamar nessa peça, nossa peça chama EF, né, ó, digitei aí, ficou aí o EF. Ah, não tem onde colocar meu nome, professor, eu posso pegar essa representação aqui, ó, fazer um CTRL C, fazer um CTRL V aqui, ele, ó, arrastar ele pra cá, tá, dar dois cliques nele, e escrever o meu nome. André, opa, vou colocar certinho aqui, ó, por exemplo, né, ó, ah, mas ficou pequeno, dou dois cliques nele, aqui do lado, ó, aparece todas as configurações do mesmo, então só seleciono ele aqui, ó, posso trabalhar distribuição dentro do papel, embaixo, em cima, no centro, né, ó, na lateral, os alinhamentos, é igual um Excel Word aqui, ó, fonte. Vou falar aqui que esse meu desenho, na verdade, ele não é tamanho 6, eu quero minha letra tamanho 16, não vai ser centro, eu quero um Arial aqui, né, ó, um Arial, Itálico, né, posso colocar taxado, sublinhado, ok, e aí ele fez lá, o que a gente configurou, ah, não ficou na posição legal, posso arrastar pra onde eu quiser, ou seja, você consegue editar o seu papel, ah, isso aqui eu queria mudar esse layout, isso aí vem como esboço aqui, ó, aparar entidades, não quero essa linhazinha do centro, não quero essas, ó, você vai cortando, ah, preciso fazer outro, eu venho aqui e faço, ó, logicamente você vai ter que só editar a espessura dela aqui, tá, fazer algumas configurações aí, em relação às demais, feitas as alterações, só vem aqui no cantinho, ó, está salvo aí todas as mudanças na sua folha, ah, professor, quero salvar esse aqui com o meu modelo de folha, não é aqui, arquivo salvar, não é um documento, você vai vir aqui em arquivo, ó, salvar formato de folha, ele aparece aí pra nós, e aí ele vai salvar numa extensão especial, porque toda vez que você abrir a sua folha, aqui, tem uma pastazinha aqui, ó, que você tem todas as folhas salvas, então a gente tem as folhas salvas aqui, ó, desenho mecânico, né, ó, usinagem, vamos lá, projeto, aqui é outro trabalho, e assim por diante, ó, desenho, eu pensei que tinha projeto assistido aqui, eu coloquei acho que no outro, no outro computador, e aí você tem os documentos, então vamos abrir aqui o nosso A4 normal, tá aqui, veio a folha aqui, legal, como eu inserir as vistas, as peças daqui dentro, nessa lateral direita aqui, ó, você tem paleta de vistas, que é justamente a representação das vistas, ó, vou selecionar aqui a nossa peça, ó, EF, se não tivesse aberto, você procurava aqui, ó, aí você abre aí a peça que você quer, no nosso caso ela tá aberta aqui, então é o EF, quando você faz isso, já aparece todas as vistas da nossa peça, então a gente tem aqui, algumas vistas já montadas, vistas isométricas, dimétrica, ou trimétrica, são outras representações, e a atual, o que é essa atual? Se eu voltar aqui no nosso projeto, por exemplo, ó, ele tá nessa forma, vou deixar ele bem torto aqui, ó, e voltar lá pro nosso documento, pegar as vistas aqui, ó, e atualizar, a atual vai ficar como ela está torta agora, tá, então você pode precisar aí, às vezes posicionar uma peça, para representar ela no desenho, tem aqui frontal, superior, direita, essas vistas, frontal é porque é a vista frontal, superior é porque é superior, não, ela recebeu esse nome em função dos planos, que nós escolhemos para desenhar a peça, você projetista, você é o engenheiro, que vai determinar qual é a sua vista frontal, então, por exemplo, quando eu trazer essa vista pra cá, ó, arrasto e solto, ele vai aparecer a vista aí, se eu arrastar pra baixo aqui, tecnicamente ele tinha que fazer a vista de superior, né, que eu olho de cima, ela representa embaixo, mas não está aparecendo a vista superior aí, por quê? Porque nosso software, ele é europeu, na Europa se usa-se o terceiro diedro, então ele vem configurado para o terceiro diedro, mas nós podemos pegar, vou dar um ESC, vou vir aqui na folha, botão direito, propriedades, e vou mudar ele aqui, ó, para o primeiro diedro, aplicar a alteração, vou colocar a vista de novo aqui, ó, só para vocês verem que agora ela vai vir certa, frontal, como que é a minha superior, olha aqui a superior agora, e uma lateral, se eu colocar essa lateral direita que está na esquerda, essa é a vista, se eu colocar a lateral esquerda que está na direita, a direita que está na esquerda, seria essa vista, legal, vou deixar apenas essas três vistas, só vir aqui e dar um ok, preciso mexer a minha peça, eu quero que vocês observem uma coisa antes, lembra que a gente falou que a normativa, tem que respeitar as proporções da peça, então se você observar aqui, a altura da, como é que o senhor deu ok, é a leque, boa tarde, boa noite, vamos lá, foi tão rápido que eu não vim aqui, foi mal, no cantinho da folha aqui, fica um verdinho, vamos fazer de novo aqui, deletar aqui as vistas, vou inserir ela de novo, só, tem duas partes que você pode dar, vou colocar frontal, não deu ok, só estou arrastando, arrastei para baixo, superior, cliquei, vou arrastar para a lateral aqui, para cá, fez a minha lateral, eu posso dar o ok, tanto aqui, nessa lateralzinha aqui, lado esquerdo, quanto aqui no canto direito, aqui em cima, está até piscando aí, tranquilo? Perfeito, observei, eu também vi que quando o senhor movimenta o mouse, aparece um Vzinho em cima do botãozinho do mouse, do símbolo do mouse. Às vezes sim, é configuração de projeto, você pode configurar, quando você quer trabalhar projetos em alto desempenho, a gente chama, deixa eu dar um ok aqui, eu vou te mostrar, você consegue fazer configurações do seu mouse, por exemplo, aqui, tem configurado aqui, cota, dimensionamento de furo, nota, se eu colocar, e aqui, só o No Mask, um balão, o balão, você consegue configurar recursos, até oito atitudes, só numa movimentação específica do seu mouse, você pode selecionar uma tecla do seu teclado, por exemplo, que quando você teclar ela, vai aparecer uma árvore aqui para você, de objetos específicos, que você usa no desenho, entendeu? Tem vários atalhos, que você configura o seu software, para acelerar o seu projeto, entendeu? Então, quando a gente mexeu aqui, apareceu o okzinho ali, é um dos recursos que você pode configurar, eu deixei ele o mais natural possível, eu tento evitar usar isso, eu uso quando eu estou desenhando para mim, para que você não confunde os alunos, entendeu? Mas, por exemplo, se eu quisesse uma medida aqui, bastava eu fazer isso, eu já podia falar, calma, a medida aqui, só de eu arrastar o mouse, de uma forma específica, entendeu? Isso você configura, depois eu mando para vocês, um videozinho explicando isso, é bem tranquilo, mas vamos voltar aqui, só no nosso raciocínio, veja que, a altura da peça, ela é igual, nas duas vistas que mostram a altura, a largura da peça, ela é igual, nas duas vistas que mostram a largura, ou seja, o software, ele já traz, muito daquelas normativas, que a gente tem que respeitar, o nosso desenho. Outra coisa interessante, as vistas são alinhadas, então se eu arrastar essa aqui, as outras me acompanham, ah, mas se eu quiser afastar um pouco, eu posso afastar, eu não consigo tirar do alinhamento, porque tecnicamente, eu não posso tirar do alinhamento, porque então eu posso afastar ela aqui, porque às vezes eu estou colocando umas cotas aqui, ela tem que ficar um pouquinho mais afastada, então eu consigo mexer, ok? Veja aqui, nossas peças estão aparecendo apenas as arestas visíveis, não estão passando, para sair do plano de rebatimento, não é, professor André? Opa, Ivan, ficou um pouquinho baixo, desculpa. O plano é o mesmo, não é isso? O plano? Não entendi, mais uma vez, desculpa. Ele perguntou se o plano era o mesmo. Sim, sim, é sim, não, não altera aqui, isso aqui é bidimensional, são duas vistas, 2D tecnicamente, mas vocês estão vendo que as arestas estão somente... Aqui, nós podemos vir aqui no Project Manager, aqui na lateral, e ativar as arestas invisíveis da peça, opa, eu selecionei essa, vamos selecionar essa aqui, tudo que é oculto, ela apareceu agora, pontilhado, estou achando ela muito pequena no papel, posso selecionar aqui a vista frontal, mudar a minha escala aqui, ela já está de 1 para 1, se eu colocar 1 para 2, ela vai ficar menor, se eu colocar 2 para 1, talvez ela fique muito grande, então vou colocar a escala 1 para 1 mesmo aqui, representação no papel, legal, feito isso, quero inserir uma vista isométrica da minha peça, posso vir aqui na paleta de vistas, isométrico, traz ela para cá, mas nossa pecinha lá, ela tem material, posso selecionar ela aqui, vir aqui e aplicar material nela, legal, como posso também colocar nessas, mas não é recomendado, recomendado elas ficarem com as arestas invisíveis, essa linha de centro aqui, eu particularmente não gosto de usar, eu sempre tiro, e aí vamos vir nas dimensões agora, então a grande jogada dessa aula é justamente isso, além de você montar o papel, você também observar aqui no desenho, você vai ver que tem muita cota, tem cota em excesso aqui, tem cota desnecessária, então você vai ver quais são as cotas, aonde melhor eu represento o elemento, então por exemplo, aonde melhor eu vejo, aquele primeiro desenho que nós fizemos, altura e largura da peça, o comprimento aqui e a largura nessa vista, então eu vou vir aqui em esboço, dimensão, selecionar aresta e arrasto, opa, 50, seleciona e arrasto, 28, veja que está configurado para duas casas decimais, depois da vírgula, tudo isso é configurável, eu posso vir aqui, vou dar só um ok aqui, aqui nas configurações do nosso desenho, por exemplo, em opções, opções, opções do documento, propriedades do documento, dimensões, nessas dimensões aqui, por exemplo, eu posso selecionar, lembra que a gente viu na aula de cotas, que o final da, o limite de cota, pode ser uma setinha escura, um traço oblíquo, ou a flechazinha, somente as duas linhas, então aqui você configura, o tipo que você quer usar, se ele é externo ou interno, como você preferir, ou se ela é em função do desenho, que já acontece isso, aqui, opa, acabei selecionando e mexendo aqui, é esse aqui, zeros, zero à esquerda, ele colocou padrão, eu não quero zero à esquerda, zeros à direita, exibir, eu vou colocar não, remover, tolerância também não, nem propriedades, nós não estamos usando isso aqui, quando eu fizer isso, eu vou perder as casas decimais, somente quando for zero, eu vou mostrar para vocês, ok, vocês vão ver que agora já está o 50, ah professor, mas se fosse um número quebrado, ele não ia aparecer, ele ia arredondar? Não, olha só, vou mostrar duas coisas para vocês, caso vocês precisem de editar a peça, e a cota, se eu por exemplo voltar, lá na nossa peça, colocar aqui na isometria, vou voltar no primeiro desenho nosso, que foi o primeiro retângulo lá, esboço ele aqui, agora não é mais 28, eu quero que ele seja 27,38, deixa eu coloquei 98, 38, e aqui eu quero que ele seja 49,3, 49,3, por quê? Estou falando números aleatórios, feito aqui, vou sair da peça, ele corrige nossa peça, quando eu for lá no desenho, olha o que vai acontecer, ele já alterou a nossa peça, então veja que onde a gente usou duas medidas, já ficou as duas casas decimais, aqui onde a gente usou uma, ficou uma casa decimal, ou seja, ele sempre faz o link com a peça, então o que eu alterar lá, vai ser alterado de forma automática aqui, então se por exemplo, eu fiz o meu primeiro projeto, eu mandei para o meu cliente, meu cliente mandou eu alterar algumas medidas, não preciso ficar nervoso, porque eu vou ter que refazer tudo, basta eu editar a minha peça, se eu fizer meus documentos da forma certa, todos eles vão ser alterados da forma correta, então vamos voltar lá, vou editar aqui, ela não é mais 49,3, é 50, aqui, e aqui é 28, quando eu saio aqui, não preciso nem salvar nem nada, mudei lá para outra, ele já corrigiu, legal, quando eu olho minha peça aqui, quais são os elementos que eu preciso cotar ele, todos os elementos para completa, fabricação e compreensão da peça, então aqui, nessa vista, vamos ver o que eu tenho detalhado aqui, aqui eu tenho detalhado o comprimento e largura, aqui eu tenho detalhado o meu furo, aqui eu também tenho, mas aqui eu não vejo o diâmetro, só vejo o diâmetro aqui, então vamos lá, dimensão, diâmetro dele aqui, puxar ele aqui para fora, legal, o que mais eu tenho aqui, posição do furo, aqui é difícil achar a posição do furo, então tem uma posição aqui, eu sei que desse furo até essa aresta, é 14, desse furo até esta aresta, é 14, ficou cota sobre cota, só arrastar um pouquinho mais, vai livrando eles, o 12 ficou ruim, posso puxar ele para outro cantinho aqui, pronto, o que mais eu tenho aqui, essa largura aqui, ela é melhor representada aqui, do que aqui, do que aqui, é, se eu clicar aqui, eu vou pegar toda aresta, mas se eu clicar nessa, até essa, opa, aqui é 14 também, legal, ah, o raio aqui, raio 7, maravilha, que mais aqui, vamos observar, essa largura aqui que é 21, ela é melhor representada aqui, então daqui para cá é 21, a pessoa ficou pequeno o espaço, 50 ficou em cima, você pode ir arrastando, a qualquer momento e editando, ficou muito longe, você pode ir padronizando o seu desenho, o que mais nós precisamos ver aqui, legal, esse comprimento aqui, também ficou representado legal aqui, vou deixar ele dentro da peça aqui, 14, pronto, pronto, legal, aqui, nessa vista, o que eu estou vendo nela, essa altura aqui, ela está melhor aqui, então vou colocar ela aqui, 14, altura total da peça, melhor aqui, aqui não tem nenhuma divisão, 28, legal, esse comprimento aqui, que é 21, não, ele está representado aqui, esse aqui que é 14, está aqui, o furo aqui, o rasgo de fora a fora, esse nosso rasgo, ele tem aqui uma largura de 14, essa altura aqui, de 7, puxar ele aqui para fora, e esse aqui também de 7, ficou ruim aqui, então posso puxar esse para baixo, puxar esse aqui para cá, e vou configurando a nossa peça, ou seja, eu quero que vocês analisem, olhem, pensem, quais são as medidas necessárias, para o meu completo detalhamento da peça, a meu ver, aqui eu tenho todas as medidas, para a fabricação da nossa peça, tecnicamente, a vista superior aqui, é o que traz mais detalhes da peça, então, ela recebeu um pouco mais, mas ela poderia ser a frontal, poderia, sem problema nenhum, mas aqui a gente notou, essa aqui como frontal, que mais eu poderia falar aqui, essa altura aqui, a gente não teve lá, daqui para cá, a gente precisou fazer conta, lá na hora do nosso projeto, posso colocar aqui que é 14, que mais, e assim sucessivamente, então vocês vão olhar com calma, e executar a sua peça, objeto interessante, considerações interessantes, quando eu salvar aqui ela, ela vai lá para a mesma pasta, que está a outra, ela não salva o mesmo arquivo, ela salva um arquivo novo, então como é que ele está abrindo aqui, ele abriu aqui na outra página, ele perguntou, se eu quero salvar, tanto o desenho, quanto a planta, eu coloquei salvar todos, qual o nome, eu chamei de EF, eu também vou chamar de EF, caso decidamos mudar a posição da peça, você fala a vista, Alexander? Isso mesmo, professor, caso eu queira mudar ela de posição, desenhar, vê-la de outra forma, a partir de outro ângulo, perspectiva. Aqui você pode movimentar, a cota acompanha, se você inserir outra série, outra vista, as cotas não vão acompanhar, eu posso vir aqui, tanto por aqui, inserir elas, como eu posso, por exemplo, aqui em cima, em layout, clico nela, na vista, clico aqui, vista projetada, ele vai me gerar aqui, inferior, vai me gerar aqui, a outra lateral, eu posso ir acrescentando, não tem problema, entendeu? Ela vem aqui, a isometria, o correto nosso seria essa aqui, mas a isometria, você vai ver que ela não tem alinhamento, ela se solta, porque normativamente, ela não precisa ter alinhamento com a peça. Professor, e se eu mudar a isometria, o ângulo da isometria, por exemplo, ela está dessa forma que o senhor apresentou, se eu mudar ela de posição, o desenho automaticamente também se atualiza? Não, lá no outro, você fala? Nesse que o senhor está fazendo, que o senhor fez? Esse aqui? Isso. Eu não tenho como mudar aqui, se eu vier aqui, por exemplo, numa perspectiva, colocar uma trimétrica, que ela é outra posição, dimétrico ou trimétrico, ela vem, mas, por exemplo, se eu for lá no meu desenho, e mudar ele aqui, vou deixar ele ponta cabeça aqui, bem loucão aqui, entendeu? Posso salvar aqui, salvei, não tem problema, ele volta lá, porque os planos de referência, plano frontal, superior e direito, é o mesmo, entendeu? Ele não altera aqui. Entendi. Entendeu? Eu não perco a geometria da peça. Eu mudo assim, está vendo todas as cotas lá? Se eu vier aqui, no meu furo, igual a gente mostrou, o furo aqui está com diâmetro de 12, se eu vier aqui agora, vou identificar meu furo aqui, é esse aqui, não é o corte, é o esboço, botão direito, editar, se eu falar que agora ele tem 20, né, ó, está aqui, ó, cortou até a outra peça lá, se eu voltar lá, aí ele vai alterar, né, alterou todas as vistas, está vendo? Perfeito, perfeito. Somente isso, mas você mexer, alterou aqui a isometria, né, outra coisa interessante também, que muitos alunos, vou só voltar aqui para 12, o padrão ele fica, tá, vou deixar aqui na isometria, só para a gente observar, eu vou colocar aqui o material nela, editar material, vamos falar que ela é de madeira, que a madeira faz uma caracterização bem bacana, aqui ó, madeira, um bordô, vamos aplicar aqui, vamos ver como fica, ó, ficou mais ou menos, um ógno, ficou mais madeira aí, fechar, está vendo que ela está com uma textura de madeira aqui? e vou voltar lá no desenho, aí ficou aqui a textura de madeira, entendeu? Então você consegue colocar isso, seu projeto, só desenhando isso aqui. Feito isso aqui, vou pegar aqui, nós salvamos já, né, vou salvar também aqui, vou mostrar essa pasta para vocês, agora que é importante. só um minuto, foi aqui mesmo, tem uns arquivos a mais aqui, depois eu abro eles de novo. Pronto. Não, essa peção também não. Então está aqui os dois arquivos que nós salvamos, tá? Eu vou pegar esse meu documento aqui, ó, e vou salvar ele em PDF, arquivo, salvar como, eu particularmente, ó, vem aqui, PDF, tá? Opções, geralmente pode estar o DPI de vocês de 96 DPIs, isso é resolução, né, é pixels, né? Eu trabalho sempre na mais alta, por causa de qualidade, para os alunos poderem observar o detalhe da peça. Então, ok, e salvar, eu vou colocar também EF, né, salvar. Veja que na nossa pastinha aqui, ó, vai aparecer ele aqui, está salvando, só um minuto, ele vai aparecer, fique tranquilo, ou não foi nessa, não, não é nessa pasta, eu estou na pasta errada, está aqui, pessoal, desculpa, essa é a pasta, então está aqui o nosso arquivo EF, EFF, veja que aqui ele não está com madeira, porque eu não salvei aqui, se eu salvar aqui, pronto, salvei, não, não, é aqui que a gente quer, mas eu quero a pasta. Olha lá, ele já ficou a madeirinha aqui também na exibição, né, então, se eu abrir aqui o PDF, que eu quero mostrar para vocês, ó, essa é a nossa folha de desenho, que a gente acabou de fazer ela, tá, madeirinha, as cotas, veja que as cotas aqui, ó, respeitam aquela questão de proporção, ó, a aresta é mais espessa, tem até uma coloração diferente, que ela é mais fina, tem o afastamento, o final das cotas, e, o que diferencia, o produto que vocês têm aí, quando eu falo produto, é o SolidWorks, qual a diferença do SolidWorks estudantil que vocês têm, para o SolidWorks profissional que as empresas têm, a única diferença, é esse carimbo aqui, produto educacional, somente para fins de instrução, o nosso SolidWorks educacional, coloca esta marca d'água aqui na folha, mas, em relação ao produto que as empresas compram, o nosso, ele é até mais, maior, digamos assim, mais completo, por quê? Porque ele traz diversas informações, a mais, que são pacotes estudantis, que os outros, você teria que comprar à parte, com a parte de simulação, diversas outras, que a gente ainda vai aprender, tá? Então, aqui está aí o nosso documento, para vocês olharem ele, eu vou até mandar ele aqui no grupo da, cadê a pastinha aqui, ó, vou mandar ele aqui no grupo da disciplina, depois vocês abrem aí no celular, para vocês observarem, mexerem nele, logicamente, ele não está 100% correto, a gente ainda vai melhorar a nossa legenda, vai ver todas as contas, se estão ok, mas isso é um trabalho para vocês, em complemento da nossa aula. Então, no fim de semana aí, hoje ainda, quem não tiver mais aula, amanhã, exercitem, usem o software, trabalhem, vejam, como executar as outras peças. Dois recadinhos para vocês hoje, para a gente finalizar a nossa aula. Antes de finalizar, não, não tem pergunta não, coloque o nome de vocês aqui, que ainda não colocou, né, alguns alunos já colocaram o nome, para a gente fazer a frequência. Dois recados, primeiramente, pessoal, fundamental, que vocês comecem, a mexer no software. Veja aqui, muitas funcionalidades, o que acelera o projeto, o que acelera o desenvolvimento, é a ferramenta. Você fazer esse projeto à mão, você requer muito mais tempo. Aqui, o software facilita você, mudar, editar uma peça, fazer diversas configurações. Ah, professor, mas eu estou com problemas, para usar o software. Nossa próxima aula prática, ou seja, na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro, vamos realizar a nossa aula, de forma presencial. Como assim? Nós vamos à Unifor, sala C34, onde é o nosso laboratório, a fim de apresentar o laboratório, para vocês, executar a nossa aula, dentro do laboratório, porque, vocês, como alunos da universidade, têm acesso, aos laboratórios, tanto no horário de aula, quanto fora do horário de aula, para usar o software, aqueles que não estão conseguindo, instalar o mesmo, dentro, na sua casa, porque vocês também, tem a versão estudantil em casa. Então, só, soltando. Opa, pois não. Estou de bola, essa, o senhor falou agora. Entendeu? Usar lá, fica bom. Isso, exatamente. É fundamental, pessoal, que vocês aprendam a usar o software. O software vai ser uma ferramenta didática, para vocês, para o resto da vida. Então, tem vias de comprar outro computador aqui, professor André, justamente, para fazer esse negócio, modo adequado, eu tenho que dar uma cabeça lascada com o meu computador, estou quase jogando no chão. Não, tenha calma, que ele ainda serve para outras coisas. mas, a gente estava esperando alguns protocolos, a gente estava esperando alguns protocolos aí da universidade, do governo, para a liberação. Então, logicamente, existe todo o procedimento de biossegurança, usar máscara, o álcool, os afastamentos das pessoas, né? Os laboratórios, tem a questão do espaçamento entre as pessoas, o distanciamento. Nossa turma cabe, nosso laboratório até 15 pessoas, hoje nós estamos em 14 aqui nessa turma. Então, o que acontece? Vamos marcar nossa aula presencial, lá na próxima quinta-feira. Nós vamos combinando isso aqui durante a semana, ainda tem aula de segunda-feira virtual, que a gente vai conversar teoria, tá? Para quê? Para vocês conhecerem o laboratório, conhecerem o software, para aqueles que preferem ter uma aula mais direta, sem contatos, mas presencialmente, estando no mesmo ambiente, ali, síncrona, que a gente fala. E aí, qual é a questão? Sincrona não é, não é, não precisa estar no mesmo ambiente. Mesmo, não sendo horário de aula, um horário da manhã, um horário à tarde, tem um horário disponível do laboratório, para vocês estarem lá, e usarem o software, a fim de exercitar, fazer as atividades. Então, é fundamental, pessoal, que eu preciso que vocês comecem a desenhar no software, sem problemas. Então, aqui nós estamos falando de uma pecinha simples, uma pecinha que tem poucas geometrias. Mostrei para vocês hoje, por exemplo, o projeto lá dos alunos, no semestre passado, que teve panela, teve varal, o pessoal desenhou um monte de coisa de casa, como a gente estava em casa, a gente usou medidas de elementos de casa. Então, hoje nós podemos trabalhar alguns outros recursos, mas, a gente vai variar aí. Ou seja, no final da disciplina, nós vamos ser capazes de usar a ferramenta de uma forma não completa ainda, mas, nós vamos usar boa parte das ferramentas disponíveis dentro do software. Ok? Sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? A minha parte é o outro. Legal, João, tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso uniforme online, ou nosso grupo do WhatsApp. Ok? Façam as atividades, exercícios, nos encontramos na nossa próxima aula, de forma virtual, terça-feira. Ok? No mais, agradeço a atenção de todos, bom fim de semana. O senhor André? Oi. O senhor André? Sim. Está me vendo? Estou sim, estou sim, pode falar. Se eu puder postar esse material aí, no grupo, eu agradeceria, muito grato. Pronto, ele está lá no AVA. Abriu aqui. se entrar lá no AVA, no horário da nossa disciplina. Eu não consigo também abrir, não. Não? O PDF que ele move, né? O PDF que ele é animado, eu não consigo abrir também, não, aqui. Só dá uma olhada, o PDF animado tem a questão do navegador, tá? Se você abrir ele no navegador, como esse aqui, o navegador não funciona, tá? Você tem que baixar ele, você salva ele aqui, né? Salvei ele, vou lá na pasta, como é que ele está baixando? Ó, vim aqui na pasta, onde ele está, salvar aqui, calma. Sei. Como é que ele está aqui? Vim na pasta, aí eu tenho que abrir no meu navegador, no meu leitor de PDF, o Adobe, não pode ser no Explorer, no Chrome, o Chrome não funciona. Eu tenho que abrir no próprio, ou no Adobe. No Flash Player. Adobe Flash Player, eu acho que é. Eu acho que dá. Aí, ó, que nem ele vai abrindo aqui, ó. Abriu, vem aqui em cima, opções, confiar, aí eu clico na tela. Quando eu clico na tela, que aí ele vai gerar, ó, o reloginho abre, ele vai gerar nossa peça, ele está gerando aí. Pronto. Certo. Aí você consegue dar o zoom nela lá, movimentar, aplicar o corte aqui, né? Entendeu? Tranquilo? Só cuidado, vê se você não está abrindo só pelo navegador. Mas, dá uma olhada depois, Ivan. O Adobe, cara, ele tem o gratuito, né? Você consegue achar aí fácil na internet, o Adobe, baixar ele, tem vídeos no YouTube ensinando como baixar, links, é muito fácil. Tranquilo? Ele é gratuito, você consegue, tem o PDF Reader, tem vários leitores de PDF gratuitos, que fazem a mesma coisa. Tranquilo? Mas, se você precisar de algum documento, me fala, aqui eu mando no grupo, não tem problema não. Beleza? Tranquilo. Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Obrigado, nada, estamos à disposição. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos, qualquer dúvida está à disposição. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço, até terça. Até mais. Tchau. 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 Tchau.